Abro a camisa e encaro esse mundo de frente Olho pra vida sem medo, sabendo onde vou Digo que não, que não quero Passo batido, acelero São outras coisas que mexem com a minha cabeça Por isso, esqueça Meu grande barato é o cheiro da brisa do mar Me ligo na onda do rádio do meu coração Viajo na luz das estrelas Me sinto feliz só de vê-las E fico contente de ser esse grande careta 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 Droga Quem afinal é você Que tá se entregando e não vê Que a vida oferece outras coisas Droga Por tudo, por nada e por quê Nadar nessa praia pra quê A vida oferece outras coisas As vezes quem sabe E de tudo tem mais pra saber Que a porta tão larga Na entrada se estreita depois E quando lá dentro se apaga A luz da estrada perdida É duro esmurrar as paredes Buscando a saída De volta Pra vida Talvez você ache uma droga Essas coisas que eu falo Mas certas verdades Nem sempre são fáceis de ouvir Não custa pensar no que eu digo Eu só quero ser seu amigo Mas pense no grande barato de ser Careta 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 Droga Droga Quem afinal é você Que está se entregando e não vê Que a vida oferece outras coisas Droga Por tudo Por tudo Por nada E por que Nadar nessa praia Pra que Você não merece essas coisas Cara Quem afinal é você Quem afinal é você Quem afinal é você Que está se acabando e não vê Que a vida oferece Que a vida oferece outras coisas Que a vida oferece outras coisas Droga Quem afinal é você Quem afinal é você Quem afinal é você Que está se acabando e não vê Que a vida oferece outras coisas Quem afinal é você